Olá alunos da Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Estamos aqui para ajudar você a resolver as suas questões da vida sentimental. E se você deseja então enviar a sua pergunta para o programa, acesse o site escoladamorresponde.com. Você preenche o formulário e envia para a gente. Mas caso você está passando por um problema e você deseja falar com alguém agora, não dá para esperar. Você está se afogando, a água já está por aqui, não sabe mais o que fazer, está entrando em desespero. Nós temos uma central de atendimento com pessoas capacitadas para lhe ajudar. Pessoas experientes que já passaram por problemas e conseguiram dar a volta por cima. Então se você deseja falar com alguém, acesse, ligue nesse número, a nossa central de atendimento, 3573-3535. E nós vamos já responder a primeira pergunta, vamos lá. Na verdade, a ajuda não é para mim, mas para minha madrasta. Ela está doente de tanto ciúme do meu pai. Ela tem 50 anos e ele 60. Sempre quando ele sai, ela fala que ele foi namorar e começa logo a chorar, como se ela tivesse certeza de tudo. Eles estão quase se separando. Peço ajuda, um conselho. Como devo agir? Sou filha, não gosto de ver os dois sofrendo, pergunta a nossa aluna Lourdes. Primeiramente, antes de você tomar o partido, tanto da sua madrasta quanto do seu pai, você tem que ver se ele dá motivos para isso. Você falou que é só ele sair, que ela já assume que ele foi encontrar com outra pessoa, como se ela tivesse certeza. É como se ela tivesse, mas ela não tem. Nós não sabemos. Então, eu creio que o que você pode fazer no momento é sentar com ela e fazê-la ver do outro lado. Fazê-la ver o oposto dessa situação. Primeiro, ficar chorando, ficar se humilhando, ficar insegura, isso mostra que ela tem um problema dentro dela. Isso mostra que ela precisa de ajuda. Talvez isso é um reflexo de um trauma lá atrás, de uma traição que ela sofreu, de um abandono, de um engano e quem está pagando o pato é o seu pai. Então, primeira coisa, por que ela pensa isso dele? É porque ele dá motivo? É porque isso está dentro dela, sem segurança? E seja qual for a raiz desse problema, o ideal seria convidar os dois para participar de uma das palestras, onde você aprende a vencer, seja o trauma e seja realmente um caso de traição ou não. Geralmente, o que acontece, Ana, é quando, um exemplo, nós estamos aqui brigando sobre um problema no nosso relacionamento, então um fica acusando o outro do problema. Nós, que estamos dentro dessa bolha, não conseguimos ver o problema. A única coisa que nós vemos é o problema do outro. Por quê? Eu estou vendo ela. Eu não consigo me ver, eu consigo ver ela. Então, eu acho que ela é o problema. E vice-versa, ela acha que eu sou o problema. Então, talvez é isso que está acontecendo nos seus pais. Eles estão aí nesse lenga-lenga, desculpa a palavra, nessa briga, e você que está do lado de fora está vendo o problema. Então, se você é uma filha que tem liberdade, que consegue se abrir e falar, faça o que a Ana falou. Vai e senta com a sua mãe e fala, Mãe, primeiramente, nós temos que ter provas de que ele realmente está fazendo isso. Ao invés de ficar acumulando esse ciúme doentio, que só está lhe fazendo mal, não está lhe fazendo nenhum bem. E, por outro lado, você também vai procurar o seu pai. E você vai falar para ele, olha, pai, não dê motivos para a mãe. Madrastra, madrastra. Madrastra, se você está, ou mãe, né? Se você está saindo e você não dá satisfação, você volta tarde da noite, o que você acha que uma mulher vai pensar? Então, você como filha que está do lado de fora, coloque os dois juntos e tente consertar essa situação, porque, infelizmente, a mulher, ela sempre joga para o lado mais emotivo e ela já começa a pensar na separação. E a mulher, seja ela qual for, independente da idade, até independente da criação, ela já traz dentro de si uma insegurança. A mulher, ela é insegura por natureza. E, para piorar o quadro, o homem, ele não tem esse hábito de falar, de dar informações. Eu tiro assim, por nós, às vezes, passamos o dia inteiro longe um do outro. E, quando ele chega em casa, o Miguel, eu pergunto, como foi o seu dia? E tudo que você responde? Foi bom. Foi bom. Ou seja, na minha cabeça, o que foi bom? O trabalho que foi bom? Aquela reunião foi boa? O que significa esse bom? Exatamente. Então, talvez, o seu pai, ele vai aprender. Por isso que é importante eles virem a palestra. Por isso que, às vezes, um conselho não resolve o problema. É um tratamento. É desaprender o que aprendeu errado sobre o amor até agora e aprender o certo. Se ele desse mais informações para ela, com certeza, esses ciúmes da parte dela iam diminuir essas desconfianças. Então, faça esse convite especial a eles, porque tem 100% de chance que essa situação vai mudar. Então, duas coisas para você, Lourdes. Enconvide-os para vir à terapia do amor, na quinta-feira, aqui no Templo do Salomão, às 20 horas. E você também poderia participar de uma reunião, numa palestra, que acontece aos domingos, que é a transformação total para pais e filhos. Também acontece aqui no Templo do Salomão, às 18 horas, no domingo. Quer dizer, eles vão para a parte do casamento, a parte sentimental, e você vem receber instruções como filha de como ajudar os seus pais. Então, nós estamos aí dando ferramentas para você, de como você pode resolver essa situação. Envie a sua pergunta para nós, escoladoamorresponde.com. Preenche o formulário e nós vamos responder aqui. Vamos à próxima pergunta, eu acho que é do João. Vamos lá. Minha esposa foi embora deixando uma carta. Estou desesperado. João, respeite o tempo da esposa que ela pediu. Se ela saiu de casa, provavelmente é porque está acontecendo um problema que ela já não aguentava mais. Não sei o quê e não sei se a saída dela justifica ou não. Mas, geralmente, uma mulher, geralmente, ela aguenta as pontas até não dar mais. Quando ela toma uma atitude drástica, é que realmente estava uma situação complicada. Então, se ela disse que ela quer um tempo, dê o tempo a ela para respirar. E aproveite esse tempo para analisar a sua própria vida, para ver o que você fez de errado. Porque, como eu disse, muitas das vezes elas ficam cobrando. Não, o erro é ela, o erro é ela, é porque ela não era assim, ela não era assado, ela não fazia isso, não me dava atenção porque é a minha esposa. Só que você, aproveite esse tempo, ao invés de ficar caçando-a, ao invés de ficar exigindo que ela volte, ou exigindo respostas, o que você fez? Para. Para e pensa. O que eu fiz? Será que no início do nosso relacionamento nós estávamos assim? E se você analisa que o relacionamento de vocês foi esfriando, ou foi entrando em uma crise, por quê? Quem errou? Onde você errou? Em que você errou? O que você pode melhorar? Porque se ela volta e encontra o mesmo João, ela vai embora de novo. Agora, se ela volta, ou até mesmo no WhatsApp, por mais que é só texto, ela vai começar a ver que você é diferente, que você está buscando ajuda, que você está buscando uma mudança. Na verdade, essa crise que vocês estão passando é apenas o resultado de uma série de problemas que ficaram embaixo do tapete, que não foi resolvido, igual uma bola de neve, ele foi aumentando, ele foi enrolando. Então, o problema não era voltar para casa agora, porque ainda que ela volte, se o problema ainda está ali, amanhã ela vai sair de novo, ou você de repente vai sair. É por isso que nós vemos muitos casais que separam e voltam, separam e voltam e nunca dão certo. Ou então dão certo por um tempo e daqui a pouco não dá mais. Por quê? Porque não vai na raiz o problema. Então, a primeira coisa agora, em vez de cobrar qualquer coisa dela, é esfriar a cabeça e analisar. Por que isso aconteceu? É, você disse que ela coloca as coisas erradas embaixo do tapete. Você está querendo consertar as coisas, mas talvez o mais que você tenta falar, 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 ela não quer falar. Então, busca mudança em você. Busca mudança no seu interior. Busca consertar as coisas que você sabe que você errou e, eventualmente, você vai se melhorar, você vai ficar feliz, você vai estar em paz consigo, você vai estar tranquilo e ciente. Quando ela voltar, o nosso casamento vai funcionar, porque ela não vai encontrar a mesma pessoa. E uma coisa que você tem que fazer é participar da terapia que vai lhe dar ferramentas para ajustar o seu casamento. Porque eu não creio que você casou um dia pensando que o seu relacionamento iria chegar no ponto onde chegou. Entendeu, João? Então, busque essa ajuda aqui na Terapia do Amor. Eu gostaria que você assistisse essa matéria. Relatos de pessoas que chegaram aqui, desesperados como você, já não sabiam mais o que fazer sobre a vida sentimental. E foi aqui que eles conseguiram, receberam força e conseguiram dar a volta por cima na vida sentimental. Acompanhe essa matéria. Voltamos já. Toda quinta-feira à noite, Renato e Cristiane estão no comando da Terapia do Amor. Após muito aprendizado, eles se dispõem a ajudar aqueles que buscam amar de maneira inteligente. Ah, meu marido é grosso, meu marido é mesquinha, meu marido não faz nada em casa, meu marido... Quer dizer, você só foca nos erros, nas fraquezas dele ou dela. E as qualidades, ninguém pensa mais nelas. Então fica difícil você amar aquela pessoa, fica difícil o amor ali desenvolver. Porque só tem defeito, só tem coisa ruim. Dois casais, duas histórias. Saímos de um outro relacionamento, no qual a Andrea já tinha duas filhas e elas moram comigo. E a gente está tendo desentendimento há muitos anos. De discussões, de brigas, muitos ciúmes, muitas raivas que a gente não entende. Já dormimos brigados, mas é coisa assim, momentânea. E a gente, às vezes, acaba não conversando, né? O que o outro gosta. A gente brigava, depois voltava ao normal. E hoje eu venho procurar como a gente vai lidar com essa situação. Então a minha expectativa é que eu saia daqui com melhoras no meu relacionamento. Mas, ambos dispostos a melhorar o seu convívio e blindar o relacionamento. Nós já nos separamos já umas cinco vezes. E isso nos traz muitas dores, muito sofrimento. Mas não tem diálogo. Acaba brigando de uma forma que eu não posso nem dizer o porquê acontece. Só que quando a gente se separa, a gente sente a dor e sente a necessidade de estar junto novamente. E quando está junto, não consegue conversar. Por isso que nós estamos vindo aqui hoje. A questão aos ciúmes é o que eu venho buscando. A melhorar nos ciúmes. Uma busca a mais é amar um ou outro. Respeitar. Casados, voltem-se para os seus cônjuges. Se você está com um problema no seu casamento, então vale a pena você parar o que você tiver que parar. Tirar o tempo que você tiver que tirar. E focar. Porque com uma conversa inteligente, você pode economizar anos de dor de cabeça. Mas porque você não quer tirar o tempo, então você fica passando anos de brigas mal resolvidas. Eu vim de um casamento e ele também. Ele tem duas filhas, eu tenho uma. Então a gente juntou uma família. Eu tenho uma insegurança muito grande. Fico olhando o celular e achando que ele sempre está querendo me trair. Eu percebi nele que às vezes ele ficou um pouco entediado, de saco cheio, sabe? Por causa desse tipo de ciúme. Eu cheguei aqui na terapia do amor para sair de uma depressão adquirida através de um relacionamento frustrado, do qual nós lutamos muito para construir uma vida junto e acabei separando devido à falta de sabedoria. E também não tenho as palestras, não sabia como lidar com essa situação. Minha sogra, mãe dele, falou da terapia e eu comecei a assistir os programas. E aí eu comprei os livros. E aí eu falei, ah não, eu vou até lá. E eu vim e gostei muito, me identifiquei, estou aprendendo bastante. Nos primeiros seis meses eu já comecei a perceber que eu tinha que voltar para mim mesmo, cuidar, porque não tinha que ir lá para procurar alguém e muito menos uma namorada. Mas eu tinha que ser lá de mim mesmo. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que primeiro para a gente amar uma pessoa a gente tem que se amar, porque ninguém ama alguém que não se ama. Que o amor é um mandamento, não é um sentimento. Que você, mesmo amando, você consegue ter vários sentimentos, se cuidar para a gente e não para o outro. A partir daí mudou tudo, não tomei mais remédio, acabou a depressão, passei a dormir melhor, alimentar melhor. Deixei vício, porque quando também no relacionamento eu tinha vício, né? Eu bebia para esquecer e aí piorava. Participe você também. Eu consigo não pegar mais o celular dele enquanto ele não está perto. Eu sinto vontade ainda, mas eu penso para o respiro, não. Não vou fazer, estou olhando a parte cheia do copo, sabe? Não, ele faz carinho, mas ele, por exemplo, ele vai no mercado e compra uma coisa que eu gosto. Aí eu vejo, poxa, olha, o carinho, né? Então ele gosta. Então é assim, estou me sentindo mais tranquila, mais paz no meu coração. Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar de ninguém. Nem filho, nem esposa, namorada, relacionamento, trabalho, tudo. Trans, qualquer coisa. Primeiro eu cuidei de mim, eu vim para a terapia para cuidar de mim. Hoje eu me sinto em paz, tranquilo, sem ansiedade. Terapia do amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nós estamos respondendo perguntas dos nossos telespectadores e você pode enviar a sua através do escoladoamorresponde.com Preencha o formulário e mande para nós. E independente, se você não quer se identificar, não há nenhum problema, você só preenche o formulário e coloca amiga ou põe o nome e diz não quero me identificar, nós vamos chamá-lo de amigo ou amiga. Tá bom? Vamos lá. Então, a pergunta é da amiga. Estou conhecendo uma pessoa 15 anos mais velha do que eu. Ele tem um filho e é separado há um ano. No momento, ele fala que não pode ter algo mais sério com ninguém, pelo menos no momento, pois ele está organizando a vida dele e ele tem medo do que a ex dele possa fazer com o filho, pois ela sofre de depressão e uma vez chegou até a tentar suicídio. Queria um conselho de vocês. Se devo prosseguir com isso, até porque estou gostando muito dele? Pergunta a nossa amiga. Amiga, se você está gostando muito dele, você consegue esperar alguns meses sem nenhum problema, vocês podem começar a construir uma amizade. Lembrando que ele está certo, ele sai de um relacionamento faz um ano, ele está organizando a vida dele, ele tem um filho, talvez ele ainda está emocionalmente machucado pela separação. Então, dê o tempo a seu tempo. Às vezes, nós queremos colocar a carroça à frente dos burros. Se você viu que ele não está afim agora, dê o tempo, dê o respeito. Se está gostando mesmo, espera, né? Em outras palavras, eu diria, você gosta muito dele, mas goste mais de você. Goste mais de você, porque se você gostar mais de você, se você se amar, você não vai entrar numa situação de risco. Você não vai querer entrar em um relacionamento onde você pode sair ferida, porque a outra pessoa não está preparada. Já tem lá a diferença da idade. Quinze anos. Quinze anos mais velho, ou seja, outra cabeça, outros problemas, uma outra visão da vida que talvez você provavelmente ainda não tem. Tem a ex-mulher que ainda não é um assunto resolvido, não é passado, é algo que está presente na vida dele. Tem o filho, ou seja, ele está passando por uma fase difícil na vida. Ele tem que primeiro colocar jeito na vida dele. Ele tem que estar bem resolvido com o filho, bem resolvido com o relacionamento que acabou. Ver se esse relacionamento realmente acabou, se não é apenas um tempo que eles estão dando, a gente não sabe. Mas você tem que saber o que é bom para você. E quando você se ama mais, você pensa no seu futuro, você evita entrar em situações que amanhã você pode quebrar a cara. Então, não ouça a voz do coração agora, ouça a sua razão. Se você tem 35 anos, ele já vai ter 50 anos. Então, use a razão. Eu sei que você gosta muito dele, mas esse gostar é apenas um sentimento. Use a razão para que você não venha entrar em um relacionamento onde você só vai se machucar. Tá bom? Salomão, as 21 verdades sobre o amor é o tema que está sendo abordado na Terapia do Amor todas as quintas aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Independente de onde você mora, tem sempre uma localidade perto de você onde você pode participar das palestras que tem auxiliado solteiros, casados, divorciados, independente do seu status amoroso. essas 21 verdades têm ajudado as pessoas a darem a volta por cima em seus sentimentos e tomarem atitudes com a razão na vida sentimental. Então, se você deseja acompanhar, se você deseja participar da palestra 21 verdades sobre o amor, anote o endereço, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, às 10 da manhã, 15 horas ou às 20 horas e também em todo o Brasil para um local mais próximo a você acesse o site terapiadoamor.tv Então, vamos acompanhar essas histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima aqui na Terapia do Amor e através também dessas 20 verdades sobre o amor que nós estamos oferecendo a todas as pessoas que têm participado. Acompanhe. No começo, ele era muito carinhoso, muito pronto para me atender, mas com o tempo isso foi mudando. Ele começou a me trair e havia muita briga, todo dia tinha briga, agressão e eu era muito descontrolada. Eu partia para cima dele já para agredir ele. Isso no namoro? No namoro. Via as atitudes dela como louca, dava risada na cara dela. Batia nela e ainda dava risada na cara dela. Achava que eu estava certo. Aí eu cheguei já a tentar duas vezes o suicídio por conta dele, porque eu fazia dele assim, a minha base, a minha estrutura, ele era meu tudo. Eu deixava a minha família, eu brigava com qualquer um por causa dele. Até que um dia me convidaram para a palestra. E aqui eu aprendi no primeiro dia que eu cheguei a me valorizar que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que mudar. E aí eu cheguei namorando com ele, mas aí eu terminei a relação, porque eu saí da palestra motivada a tomar uma decisão na minha vida. Então, eu tomei a decisão, acabou o relacionamento. A gente vivia uma vida de casado, namorando, desse jeito eu aprendi, não dá. Tinha dias que eu estava em casa, eu chegava da palestra, eu queria ligar. E eu falei, não, não é justo. Poxa, eu tenho que manter essa decisão. E foi difícil, mas eu consegui. Vindo na palestra, eu tive essa força para manter a decisão que eu tinha tomado, de não ligar, de não correr atrás. E eu consegui. Como a gente terminava, a gente ficava, no máximo, uns três dias terminado. E sempre ela vinha atrás depois. Eu falava, ah, então é mais uma delas. Ela vai, ela largou de mim, daqui a pouco ela volta atrás. Só que nisso foi passando o tempo. E ela não veio atrás, não ligou, não mandou mais mensagem. E eu também não comecei mais a ver ela. Então, isso já despertou um interesse em mim. Pô, o que aconteceu? O que será que aconteceu com ela que ela não estava indo mais atrás de mim? Até que um dia eu vim. Eu vim no primeiro dia, vim desinteressado, vim mais por causa dela, para ver o que aconteceu, o que fizeram na cabeça dela que mudou ela. Aí eu comecei a praticar. E aí foi havendo a mudança também dentro de mim. E aí, conversei com ela, ela viu que eu mudei também, mas não quis ainda nada comigo. Até que um dia eu cheguei para ele, eu falei, olha, pode conversar comigo tranquilo, eu não tenho nada com você, mas assim, vamos ter uma amizade saudável. Oi, tudo bem, né? Porque é muito chato ficar entrando aqui e de cara virada um para o outro. E depois disso, a gente começou a se aproximar mais. Aí eu vi realmente que ele mudou, que ele já estava bem firme, e resolvi voltar com ele. Aí foi um namoro totalmente diferente, certinho até o dia que a gente já decidiu casar, porque a gente já voltou a falar assim, bom, se você me ama mesmo, agora você vai me assumir, você vai querer um compromisso sério comigo. E foi isso mesmo. Então, a partir dessa atitude dele, que eu já vi, bom, ele falou, bom, agora eu volto para você para casar. E essa atitude me fez ter certeza que ele tinha mudado. E aí a gente aceitou, eu aceitei, né? Estão casados há quanto tempo agora? Fez três anos. Três anos? Três anos. Como é que tem sido o casamento? Diferente? Totalmente diferente, né? Hoje a gente ainda é firme nas palestras, a gente tem aprendido todos os dias como lidar, né? Um com o outro. Hoje eu sou uma pessoa controlada, totalmente controlada. E eu tenho a convicção que ele não me trai, porque isso eu consegui na palestra, resgatar a confiança que eu tinha perdido nele. Eu era casado e conheci ela também e quando nós resolvemos nos ajuntar, né? Fizemos uma burrada, porque nós já vimos dois relacionamentos que não davam nada certo. E nós não combinávamos em nada, nada do que a gente estava falando, a gente não concordava em nada, qualquer coisa era para brigar, qualquer motivo era discussão. Só que aí o relacionamento foi desgastando, 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 que a gente chegou numa crise, né? Uma crise sentimental que nem eu suportava ela, nem ela me suportava mais. Já tinha, não tinha dado certo com o anterior. Me ajuntei com esse que eu estava e conheci ele. Então já era uma maldição que vinha lá dos meus pais, porque eles não davam certo com ninguém. Então eu pensava assim, eu vou me juntar, deu certo, deu, não deu, largo, arrumo outro. E era o que acontecia comigo. Então estava indo no terceiro relacionamento com o filho, eu era uma pessoa muito agressiva e eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então eu queria mandar, eu queria mandar em tudo, então isso não estava dando certo. Então tudo que a gente ia fazer dava tudo errado. Até que com ele arrumei uma outra pessoa, que foi quando foi a traição, né? Que teve. Ah, você traiu ele? Traí ele. E isso virou um inferno na minha vida. Entrei em depressão, desejo de suicídio. Queria morrer, né? Queria morrer, queria matar. Até cheguei a comprar uma arma, né? Mas eu só fiquei um dia com essa arma e não fiz nada, devolvi a arma. Mas eu queria morrer. Eu fui na terapia do amor porque ela falou pra mim que ela não queria mais ficar comigo, né? Inclusive falou que ia embora, que já tinha até alugado um outro apartamento. Falei, vou embora, não te amo mais, não quero mais saber, estou indo embora. Então eu fiquei destruído. Aí eu fui pra terapia do amor. Eu comecei a fazer terapia do amor. Sozinho? Eu fui aprendendo, aprendendo na terapia do amor, como é que eu ia fazer pra me acalmar e pra perdoar ela. E pra adquirir a confiança que eu já não tinha mais. Então como eu era um cara, uma pessoa assim, muito exigente, eu me via totalmente perdido, porque as minhas forças já não resolviam mais nada. Ela ligou pra mim, chorando, 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 mas não sabia por que estava chorando. Aí eu falei, vamos comigo, e ela veio comigo fazer a terapia também. Eu comecei a aprender como ser uma esposa. Comecei a limpar dentro de mim primeiro tudo aquilo, aqueles traumas que eu tinha do passado, porque eu achava assim, que as pessoas que estavam comigo que eram erradas, não eu. E na verdade o erro estava em mim, não estava nas pessoas. Então eu comecei a limpar, vim com as orientações, e eu comecei a ser esposa, fui tendo mais paciência, mais calma com ele, fui obedecendo a ele, as coisas que ele queria, porque eu não era assim, eu era rebelde, ele falava A, eu falava A, B, C, D. Então, através da palestra, eu fui sendo uma pessoa sensata. Eu podia ser uma pessoa mais paciente, era uma pessoa muito nervosa. Eu gostava de briga, para mim briga era a principal. Então, eu comecei a ser uma pessoa mais calma com ela, mais atencioso, mais carinhoso. Então eu sei que faltou da minha parte também com ela para ter acontecido tudo o que aconteceu. Um marido compreensivo, carinhoso, dedicado, saber escutar ela. Então com as palestras, a gente foi aprendendo isso. Casamento não é um sorte, casamento é um investimento. Então a gente, o principal investimento nosso hoje não é a vida financeira, o nosso principal investimento hoje é a vida sentimental. Então a gente investe na vida sentimental nossa. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor quinta-feira você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor no Templo de Salomão quinta-feira às 8 horas da noite Avenida Celso Garcia 605 Brás com Renato e Cristiane Cardoso Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado Para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv Não perca tempo A palestra é gratuita Lembrando que a Terapia do Amor não acontece apenas no Templo de Salomão independente do estado onde você mora ou no Amazonas ou no Rio Grande do Sul A Terapia do Amor acontece lá Verifica a localidade do seu estado através do site terapiadoamor.tv Muitas pessoas nos escrevem Poxa, eu moro aqui no Amapá eu moro em Minas Gerais eu moro em Campo Rio Grande do Norte e eu queria tanto participar da terapia aí no Templo Sim, faça o esforço de vir aqui um dia pelo menos mas aí no seu estado também tem a Terapia do Amor tá bom? terapiadoamor.tv E nós vamos também fazer na quinta-feira algo muito especial que é a sabedoria para maridos geralmente nós falamos poxa, as mulheres não têm sabedoria as mulheres têm que agir com mais sabedoria mas será que os homens também não estão precisando um pouquinho uma pitada de sabedoria ali no relacionamento? É, porque uma coisa é ser inteligente e a outra coisa é ser sábio quantos homens inteligentes que são super bem sucedidos em suas carreiras que você olha e fala poxa, como que essa pessoa já foi casado tantas vezes ou como que ele não é feliz sentimentalmente os artistas mesmo e ter N exemplos não precisa ir longe eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele tem uma empresa enorme ele lida com X funcionárias acho que mais de 80 funcionárias e a empresa anda de vento em polpa dentro de casa ele consegue ele consegue controlar ali 80 mulheres e ele faz tudo fluir muito bem chega em casa não age com sabedoria ou seja é inteligente mas não é sábio mas não vamos falar mais porque vai ficar para essa próxima palestra na quinta-feira às 20 horas aqui no Templo de Salomão gostaríamos de convidar todos os maridos e para isso os maridos eles têm que se reconhecer que estão precisando de ajuda porque às vezes eles pensam assim não, eu estou bem eu estou por cima só que talvez a tua mulher ela está sofrendo em silêncio porque por causa da sua falta de sabedoria nós gostaríamos de ajudar você e dar a você ferramentas sabedoria para como você pode lidar com situações no seu relacionamento tá bom? que vai acontecer nesta quinta-feira às 20 horas certo? exatamente nós vamos ouvir agora uma dica dos nossos professores Renato e Cris que eles têm a falar sobre a palestra da transformação total para a pais e filhos acompanhe nossos pais viveram em outro mundo em outra época quando eles nos criaram o mundo era diferente e a disciplina que eles receberam dos pais deles talvez até funcionava ou funcionou com a gente mas hoje em dia já não os filhos hoje numa idade muito mais jovem estão sabendo mais do que os pais em muitas áreas então é importante você saber como lidar com seus filhos seja na questão da mentira seja na questão de consequências de correção disciplina como lidar por exemplo quando você descobre que seu filho está usando drogas seu filho ou sua filha chega pra você e fala assim mãe eu sou lésbica eu sou homossexual o que você vai fazer? você tem que saber lidar com essa situação porque aí fora eles estão falando sobre isso na escola os amigos estão falando sobre isso se você fica ultrapassado você vai perder o diálogo com seu filho então na palestra transformação total de pais e filhos você aprende a lidar com essas coisas e lembre-se você nunca vai conseguir fazer o que você nunca aprendeu então se você quer ser um melhor pai uma melhor mãe você quer ser um melhor filho está aí o convite domingo 18 horas aqui no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 no Braia lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil o mundo evoluiu mas os problemas em família também eu já estou aqui com a minha boa braça é a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande o convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite vem a ser lá um elo maior entre família antes a gente não conversava tinha meio que uma resistência havia um bloqueio de comunicação e agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz hoje nossa foi recíproco foi algo assim maravilhoso entre nós a disciplina em excesso é criticada mas a falta dela traz consequências graves o que fazer não desista do seu filho uma atitude sua pode fazê-lo mudar palestra da transformação total para pais e filhos com Renato e Cristiane Cardoso domingo às 18 horas no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 Brás e você vê Miguel que muitas dessas perguntas das pessoas que nos escrevem tem a ver com o passado delas tem a ver com o lar que elas cresceram por que que muita mulher fala assim puxa eu tenho medo de entrar no relacionamento eu não sei por que eu sou uma pessoa até inteligente eu invisto em mim eu me esforço eu sou bem sucedida em tantas coisas na minha vida mas quando chega na área sentimental eu travo por que que ela trava porque provavelmente ela cresceu vendo a mãe sendo traída ela cresceu vendo as irmãs problemas sentimentais dentro do lar ou seja ela está refletindo o ambiente que ela cresceu por que que tantos homens eles depois que se envolveram com alguém depois que casaram começaram a demonstrar comportamentos agressivos talvez nunca brigou na escola nunca foi uma pessoa violenta e de repente absorveu isso absorveu do pai ou seja por isso nós temos um trabalho também além da terapia do amor que é realizada todas as quinta-feiras todos os domingos às 18 horas aqui no templo de Salomão nós temos a palestra de transformação total para pais e filhos que lida justamente com isso lida com pais que não sabem lidar com seus filhos filhos que estão nas drogas filhos que são rebeldes que viraram a cabeça e decidiram tomar escolhas erradas e quantas mães tentam da melhor forma educar trazê-los de volta para o caminho certo e não conseguem não a geração de hoje nós temos visto a geração de jovens hoje parece estar incontrolável é como tentar segurar água na mão você não consegue porque parece que ele escapa dos seus dedos você dá o melhor para o seu filho você coloca ele na melhor escola da melhor educação mas infelizmente ele opta pelas más companhias ou talvez ok você teve as suas falhas você teve os seus erros mas você sempre tentou orientar o seu filho da melhor forma mesmo assim lá está o problema o que fazer como resolver esse problema como que eu posso trazer ordem trazer paz trazer estabilidade no meu lar eu não creio que você deu a luz ao seu filho a sua filha para que eles viessem a viver a vida da forma como eles querem nós não estamos falando aqui de prendê-los mas sim de ajudá-los com os problemas que eles estão passando na era que nós estamos vivendo sabe fazer um upgrade um update na sua mente se atualizar porque os problemas se atualizaram também claro muitos pais eles tentam lidar com os filhos da forma como seus pais lideram com eles só que os tempos mudaram e se você não se atualizar não fazer essa upgrade da sua mente você vai frustrar o seu filho e ao invés de tê-lo como um amigo você vai afastá-lo ainda mais eu lembro que antigamente problemas de drogas era algo assim era um escândalo era assustador quando eu estudava quando eu era criança eu estudava se alguém chegasse fumando gente aquela pessoa a Maria está fumando o João fez uma tatuagem era visto como algo ruim as pessoas evitavam os jovens evitavam hoje é só ligar a TV é só ligar a internet que dentro da sua casa tem maus exemplos não precisa ir ir longe procurar problemas os problemas vem e vem na vida dos filhos não importa a cor não importa a classe social não importa a educação que teve fugiu do controle ou seja o que fazer o que fazer agora transformação total para pais e filhos é uma palestra que tem ajudado milhares de pais e de filhos a resolverem esses problemas acompanhe algumas histórias verídicas de pessoas que chegaram aqui desesperadas sem saber o que fazer e conseguiram dar a volta por cima acompanhe na verdade é assim eu sempre tive uma personalidade muito forte e a gente acabava brigando muito porque eu queria sair eu queria curtir eu queria viver minha vida e minha mãe me impedia minha mãe me proibia pegava no meu pé o tempo inteiro eu queria ser livre por mais que eu sabia que o que ela estava fazendo era bom para mim mas eu queria ter a minha experiência eu queria viver e a minha mãe não deixava então a minha casa a gente tinha muito problema a gente tinha muitos conflitos a gente não tinha paz a nossa família não tinha paz dentro da minha casa eu não me sentia bem eu preferia ficar na rua porque lá era briga o tempo todo era minha mãe querendo me proibir pegando no meu pé e eu não queria aquilo comecei a participar das palestras e eu mudei eu quis isso para mim eu vi que aquilo que eu queria tudo aquilo que eu tinha não era nada e foi quando eu vim gostei e aí eu falei não quero que minha mãe mude também você veio primeiro sozinha sozinha qual a idade você tinha quando você começou? 16 anos eu aprendi que eu poderia ser melhor eu aprendi que eu poderia ter uma família em paz eu aprendi que a minha casa poderia mudar que aquilo era situações que eram criadas e que aquilo poderia acabar eu aprendi a respeitar minha mãe a ficar calada porque antes ela falava e eu falava mais ainda e era grito e aquilo tudo me atrapalhava aquilo tudo tinha uma barreira entre eu e ela e quando eu aprendi isso eu comecei a praticar aí foi quando a minha mãe começou a vir a partir daí eu comecei a perceber que ela ficou mais passou a ser uma filha melhor passou a me ouvir e obedecer e eu fui percebendo a mudança e eu quis também conhecer porque que ela tinha mudado aí vindo também eu conheci e tudo mudou hoje é diferente e como que ela mudou com você depois? minha mãe ficou mais próxima de mim minha mãe ficou mais carinhosa que antes ela era um pouco distante o jeito dela começou a mudar às vezes meus amigos chegavam em casa para me chamar ah, está aqui na boca não sei o que fazer é mó escândalo o jeito dela mudou o convívio já não tinha mais aquelas brigas aquelas coisas a gente brincava mais a gente se aproximou mais a minha luta começou desde os 10 anos com ela já ia dançar funk, essas coisas com 10 anos eu já gostava muito de festa de dançar e me atraía aí nessa de querer conhecer dança querer conhecer mundo eu acabei engravidando com 15 anos porque era assim eu estava muito a mão no fogo por ela não, sua filha está assim eu digo não, a minha filha não é de jeito nenhum eu tenho certeza minha filha não era assim sua filha é assim eu já tinha certeza eu estava a mão no fogo quando veio essa notícia eu fiquei sem chão e aí conheci empresários e comecei a dançar e para mim era bom eu gostava muito sempre debatia muito por causa disso porque ele queria que eu ficasse em casa e eu falava não, eu vou sair eu vou dançar hoje eu tenho um show eu vou dançar mas aí quando ele começou a deixar eu de lado e agir no silêncio aí eu comecei a abrir o olho mas a verdade é porque ele no silêncio estava buscando por mim por eles terem que trabalhar e eu ficava em casa sozinha com meu irmão e ele também era pequeno a gente não dava muita atenção então esse foi eu conhecia de tudo não tinha quem me punisse quando eu era pequena aí quando eu creio eu pensava eles não me puniam quando eu era pequena eu vivia trabalhando e agora quando eu crescer vai me punir eu achava que para mim eu estava certa como que o senhor tentava corrigi-la eu corrigia mostrando para ela o lado bom e o lado ruim mas o funk não dá certo isso é um monte de gente que não é assim drogada onde existe droga onde existe é muito carro moto e para tirar difícil no meu caso eu tinha muito ódio desejar mal para os outros e quem me olhasse torto não ficava quieto porque eu tinha que tirar satisfação porque estava me olhando torto e na rua era uma coisa em casa eu era outra porque na rua eu mostrava para os meus amigos que eu era feliz que eu mostrava uma coisa que eu não era mas quando eu chegava em casa só Deus sabia a tristeza aquele vazio e só me dava ódio eu tinha ódio do meu pai tinha ódio da minha mãe e aí do meu pai se ele viesse bater de frente comigo por que você odiava seu pai? o que ele fez contra você? meu pai nunca fez nada porque o jeito ele querendo nos ajudar eu interpretava mal mas a gente não aceita tem uma filha na época eu estava gastando muito com ela eu queria que ela fosse modelo entendeu? eu saia do trabalho do trabalho à noite e de dia eu ia com ela até eu fazer os treinamentos com ela ela fazendo treinamento lá de passarela tudo e eu cochilando lá muito cansado então eu fiquei muito revoltado porque eu dando o melhor para ela e ela aprontou uma muito forte não expulsei ela não bati a revolta foi naquela hora hoje graças a Deus ela mudou completamente é difícil explicar o que foi porque aos poucos eu comecei a sentir vontade de as amizades começarem a se afastar valeu a pena lutar não valeu a pena lutar foi grande a luta foi difícil qual o conselho que o senhor dá para os pais aqui? o conselho que eu dou para os pais aqui é que não desista por mais ruim que o filho seja ou drogado ou funk você sabe o que for mas não desista imagine a dor desse pai Valdemir sabendo que a filha aos 15 anos está grávida o que fazer? como lidar? a vontade a raiva na hora da raiva na hora da daquela notícia é explodir eu tenho certeza que é explodir porque não foi algo preparado certo? não foi o que ele projetou no entanto veja o resultado veja como ele conseguiu com sabedoria dar a volta por cima e também na parte do filho então é isso que as pessoas têm aprendido na palestra da transformação total para pais e filhos é isso que eles têm aprendido eles têm recebido direções de como lidar com as situações talvez você tenha algumas perguntas sobre o que é essa palestra eu gostaria que você acompanhe com detalhe essa matéria que vai lhe dar todas as informações vai esclarecer muitas coisas porque talvez você fala nunca fui não sei como vai ser essa matéria vai te ajudar bastante acompanhe você já parou para pensar que o seu bem mais precioso é a sua família e que muitas vezes por causa da correria do dia a dia não conseguimos dar a atenção necessária para ela e é aí que os problemas acontecem eu era uma pessoa extremamente nervosa eu era uma pessoa nervosa demais ao extremo de qualquer coisinha eu fazia tempestade de copo d'água então assim eu batia muito no meu filho brigava demais com a minha mãe ela era muito estressada qualquer coisinha já famava antes de eu chegar aqui eu não sabia ser nem filha e nem muito menos ser mãe e eu busquei muito isso diante das situações desagradáveis dentro de casa muitos procuram a palestra transformação total de pais e filhos aqui Renato e Cris dão dicas e conselhos para melhorar a relação familiar são poucos aqueles que são obedientes que são que não que respeitam os pais são poucos por quê? porque todo mundo quer ser igual todo mundo então todo mundo faz o que é errado porque todo mundo está fazendo errado e aparentemente é o que é popular é a moda é assim jovem fala assim com os pais jovem trata os pais assim o jovem tem que tem que curtir tem que ir na balada tem que ir mesmo namorar tem que ficar quer dizer essa é a moda né e a maioria segue sem pensar sem pensar peraí isso aqui vai me levar aonde? não ninguém pensa nisso pensando ah todo mundo está fazendo isso é porque isso que é legal eu sou uma pessoa que penso mais antes de falar qualquer coisa antes não antes eu falava tudo que vinha na cabeça hoje ela conversa mais muito diálogo né e assim nós temos um bom relacionamento hoje nós conversamos muito mais e qualquer coisa a gente sempre senta para conversar para resolver alguma coisa a gente sempre conversa é união eu aprendi aqui que a gente para querer que as coisas mudem a gente tem que mudar primeiro para querer que as pessoas mudem a gente tem que mudar com as pessoas as latitudes e através disso eu aprendi a ser filha e aprendi a ser mãe e também no momento ser esposa hoje é muito bom o meu relacionamento eu me considero hoje feliz como filha feliz como mãe e feliz como esposa Ana, Aurélio e Letícia não conseguiam ter diálogo dentro de casa até que começaram a frequentar as palestras e algo diferente aconteceu nós somos todos bem próximos nossos pais são muito presentes então hoje não temos problemas nenhum sim, tem outros tipos de problemas mas quanto a isso não muito amor muito carinho a gente sempre próximo coisas que a gente não fazia que era uma coisa muito natural entre a família era almoçar junto jantar junto a gente não fazia hoje já faz alguns anos a gente é todos se unem para almoçar para jantar bater um papo então é outra coisa é totalmente diferente hoje as palestras me ensinaram a ser uma pessoa diferente mudou toda a minha maneira de ser como mulher como mãe como esposa principalmente mudou toda a minha forma de pensar para melhor é melhor que ele aprenda pelo temor do que aprender pela dor mas há alguns que insistem em aprender pela dor o que o pai pode fazer tem que deixar o filho sofrer a dor porque a dor é um grande professor há dois anos o relacionamento familiar de Suzana era assim muita briga muita discussão muita desunião cada um para um lado e acaba refletindo nos filhos também aí vem a rebeldia vem outras coisas também com a palestra transformação total de pais e filhos ficou bem melhor eu venho vindo nas palestras e tenho aprendido a conversar a ser mais ser mais mansa a ser mais não ser tão autoritária como eu era exigia muito deles procuro trazer eles mais para mim e fazer com que eles me procurem para conversar daí é o que a gente tem feito e tem dado certo participe as palestras acontecem todos os domingos às 18 horas no templo de Salomão na avenida Celso Garcia 605 no Brás a entrada é franca pois é você pode ver aí que essa palestra tem ajudado milhares de pessoas e nós gostaríamos que você participasse dela domingo aqui no templo de Salomão às 18 horas avenida Celso Garcia 605 transformação total para pais e filhos como também a cura dos vícios e eis aí a questão existe cura? será que uma pessoa que já se rendeu aos vícios? e quando eu falo vícios não estou falando apenas as pessoas que estão se aprofundando nas drogas em crack cocaína talvez você tenha um vício de cigarro e você não consegue parar todas as vezes que você fica nervoso acende um cigarro bota nicotina no sangue para ver se acalma só que isso não tem resolvido o seu problema você tem gasto o seu dinheiro você tem prejudicado a saúde prejudicado a sua saúde você tem deixado as suas roupas com cheiro terrível você tem estragado seus dentes provavelmente o seu relacionamento não deve ser bom devido a isso e o que que tem acontecido você tem se intitulado como um viciado e eu não creio que é isso que você quer para você eu vou mais um pouquinho mais longe homens que são viciados em pornografia que não não sabem o que é ter uma vida sentimental decente porque ficam aprendendo o que não deve na pornografia e carregam isso para dentro do relacionamento esse lixo e não sabem como depois lidar com a esposa porque aprendeu um lixo chamado pornografia você fala não isso não é um vício é um vício porque se não fosse um vício você não estaria dependendo disso então quando eu falo que há cura para os vícios é porque há cura para os vícios nós temos visto pessoas vindo até a cura dos vícios aqui no templo de Salomão e recebido essa transformação total na vida deles ou seja não importa o seu problema não importa o que aconteceu com você ou com a sua família com seus pais com seus filhos até agora você tem como voltar um dia atrás voltar um mês atrás anos atrás para fazer escolha diferente não tem o que passou passou mas você pode começar a fazer diferente se você continuar plantando a mesma semente todo dia você vai continuar colhendo o que você já tem colhido há anos mas se você mudar a semente começar a plantar o que é bom amanhã você vai colher o que é bom também então essa mudança começa de dentro para fora e nós queremos ajudar você como essas pessoas o Gisnaldo e o Reginaldo você vai assistir a história deles agora como também do Juliano eles conseguiram dar a volta por cima e encontraram sim a cura dos vícios aqui no Templo de Salomão acompanhe tudo de droga ele usava tudo Renato tudo de droga você pensar ele era usuário de droga com que idade ele começou com 15 anos comecei na escola fumando cigarro e 15 anos conheci o vinho bebida comecei a sair para a baladinha maconha cocaína e depois o estágio que foi o crack onde destruiu com a minha vida eu gostava de usar droga eu vivia eu estava cego eu vivia para isso minha vida era toda dedicada para o crack o mercado abria 8 horas e 7 e meia eu já estava lá em frente do mercado para me entrar roubar todo o shampoo desodorante tudo isso cometia assaltos no farol tudo não tinha força força definitiva para falar não eu vou parar portanto que eu fui até internado e nem as internações deram conta disso passou por 9 clínicas de internação e ficava em uma clínica 2 meses em outras 6 em outras 7 meses e chegou num certo tempo que nem as clínicas queriam ele mais saiu de casa por 3 meses morou na Cracolândia por 3 meses na Cracolândia por 3 meses ele se entregou a droga de uma tal maneira que ele virou vivia virou midingo midingo eu fui preso na Bahia por 28 assaltos todo o dinheiro que eu roubava era pro vício foi um dia eu fui atrás dele estava no terreno dormindo lá com os outros usuários eu cheguei lá entrei no terreno e chamei ele e falei vamos para casa vamos para casa para tomar um banho você está 8 dias que não toma um banho ele veio comigo aí chegou a gente tinha um colchão lá que ele dormia no colchão a gente colocava um colchão para ele lá e ele dormia no colchão aí ele ligou a televisão e viu o tratamento a cura dos vícios ele disse vamos nesse tratamento eu falei vamos mas você fala que vai mas nunca você vai ele disse mas nesse eu vou foi o primeiro domingo de janeiro de 2015 a gente ele veio comigo no tratamento eu comecei o tratamento em janeiro aí eu fui até o terceiro domingo do começo depois eu não fui mais ele continuou buscando por mim eu piorei eu piorei totalmente piorei depois eu iniciei de novo quando eu iniciei foi quando a minha mulher falou assim para mim eu vou te largar não tem jeito eu tenho um filho de dois anos então naquele dia eu falei assim para o meu pai pai uma coisa eu vou te falar esse vai ser o último dia que eu coloco um cigarro de maconha na boca eu falei para ele lá dentro do tratamento hoje eu estou curado então assim eu nunca perdi a esperança de que eu ia ser curado mas eu não tinha força mas que você possa nunca perder a esperança que você possa continuar firme e forte não desistir eu era muito viciado em jogos passava estudava de manhã até meio dia e do meio dia até cinco da manhã jogando isso foi porque um colega meu pelo facebook me passou esse link do jogo aí nós jogamos um contra o outro e eu viciei outro fator foi a internet nessa madrugada do período da meia noite às cinco eu jogava mas meu interesse era outro então através que eles iam me mostrando as coisas eu fui viciando pegando o vício deles era a internet eu golpeava as pessoas ganhava dinheiro golpeando as pessoas coisas que são crime eu já cheguei a pegar cinco mil reais cinco seis mil reais gastando só no computador eu passava dias e noites era madrugada final de semana em casa não comia não bebia água fui até emagrecendo outro fator foi a prostituição via internet pela webcam final de semana passava a noite toda a madrugada toda junto com essas pessoas me prostituía com elas marcava encontro então a vida totalmente destruída e muita muita frustração eu tinha uma sede de me libertar disso essa sede que batia dentro de mim porque eu via muito testemunho através da palestra que ela veio ela se libertou eu não acreditava nisso eu falei eu vou buscar então pra mim cheguei justo no domingo assistir a palestra a primeira coisa que eu cheguei em casa quando eu vim pra cá eu trouxe ele eu trouxe essa máquina fiz uma coisa lá na bicicleta coloquei ele eu tive que jogar ele fora eu não quis mais ele porque computador? meu computador porque se eu ficasse com ele eu não teria me libertado e outra foi porque eu coloquei dentro de mim que eu não ia mais encher com isso então uma determinação que eu tive que mudou toda a minha vida através disso eu já tenho dois meses que eu sou liberto disso eu não tenho mais nada já não procuro mais nada eu estou trabalhando hoje estou morando em São Paulo eu e meu pai minha mãe se dá muito bem eu já fui lá já abracei já conversei com eles então o relacionamento com meus pais antigamente era ruim hoje está bom e a minha vida hoje está completamente transformada bom meu amigo dê uma chance a si mesmo se essas pessoas conseguiram dar a volta por cima você também consegue independente do seu problema do que você fez ou deixou de fazer ignore essas acusações que ficam aí dizendo na sua cabeça que não tem mais jeito que a sua vida já chegou a um fim que esse é o teu destino ignore isso isso aí são apenas palavras são vozes se você der ouvidos a voz da fé você vai conseguir mudar essa situação aí que está na sua vida nesse domingo aqui no Templo de Salomão nós teremos a palestra da transformação total para pais e filhos como também a cura dos vícios às 18 horas e também na quinta-feira a terapia do amor aqui no Templo também às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 no Brás para mais informações acesse terapiadoamor.tv bom alunos foi um prazer estar com vocês e voltamos semana que vem estudem bastante para não reprovar na prova tá bom vamos lá até mais tchau 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 tchau